Conectv, nova difusora e diário da região, juntos na maior cobertura das eleições 2022. Na manhã desse domingo, a candidata a deputada estadual Bruna Furlan, do PSTB, votou na FIEB em Barueri. Antes de se dirigir à urna, Bruna falou com exclusividade para a Conectv. Olha, até agora a gente falou tudo o que nós queríamos falar, todos os políticos falaram, tentaram convencer os eleitores, e agora é o momento de nós ouvirmos, agora o povo vai falar. E a gente tem de ter humildade, tranquilidade para ouvir o que as pessoas têm a dizer, aguardar o julgamento das pessoas. E eu trabalhei muito, espero que dê tudo certo, mas a gente sabe que eleição é só depois da apuração. Então a gente aguarda com tranquilidade, com ansiedade, com expectativa de que dê tudo certo. Vamos aguardar o julgamento das pessoas. Conectv, nova difusora e diário da região, juntos na maior cobertura das eleições 2022.